De volta com os donos da bola, uma correção Antônio Carmos, jogos da Copa Band de Futebol Márcio. Nós marcamos ali, parecendo aquele site lá, não é 13 de maio, 13 de julho, sábado que vem. Daí a nossa correção, lembrando que você também pode participar do nosso programa através do nosso facebook.com.br Os donos da bola, vale, manda o seu recado aqui pra gente. A gente fica sempre muito feliz com a participação. Galera no feriadão aqui, está bombando no nosso programa. Seguinte, o Mundial de Rugby invadiu São José dos Campos e hoje o quadro O Dono da Bola com a DM Card Mais Que Esporte e Dedica Mais, você vai conhecer a história da atleta Edna Santini, que começou jogando no masculino, conquistou muitos títulos pelo São José Rugby, jogou em times importantes da Europa e se tornou atleta olímpica da modalidade. Um show de conquistas, dá só uma olhada. Fala galera, muito boa tarde pra vocês. Estamos aqui em São José dos Campos, em um dos campos famosos aqui de São José dos Campos para o treino do rugby. E aqui do meu lado tem uma atleta que já jogou Olimpíada, já participou de Pan-Americano, joga no São José e, claro, representa o Brasil com a seleção brasileira. É a Edna Santini e ela é a dona da bola de hoje. Tudo bem, Edna? Prazer em te receber aqui no nosso quadro. Com quantos anos você começou a jogar rugby? Eu comecei a jogar com 10 anos de idade, aqui nessa praça mesmo, no projeto social do São José Rugby e com meninos, que na época não tinha time feminino. Então eu já comecei a ir na pancadaria já com os meninos, tendo que ser melhor do que eles. Como é que foi o primeiro contato com a seleção? Eu entrei em 2008, através de seletivas, me chamaram pra treinar lá, só que eu era muito nova, tinha 16, 17 anos, então poderia atuar oficialmente pela seleção. Então eu fiquei nesse período de 2008 a 2012 só treinando. Em 2012 eu tive minha primeira partida oficial com a seleção, que foi em Dubai, foi com um grande estilo. Como é que é representar a seleção brasileira no ápice pra qualquer atleta que é uma Olimpíada? Ah, é demais. Foi três anos ali duros de treino, eu tive que morar em São Paulo, então eu fiquei três anos afastada aqui da cidade. Era treino todos os dias, buscando aquele objetivo que era representar muito bem o Brasil nas suas primeiras Olimpíadas na modalidade Sevens. E foi demais, né? E agora você tá na expectativa, voltando ao São José de fato, expectativa também de voltar pra seleção brasileira. Fala desse momento. É, agora que eu tô de volta no Brasil, atuando pelo meu clube, vou sempre dar o meu melhor em campo. E se a comissão técnica do Brasil, a seleção brasileira, achar que eu mereço estar lá de volta, né? Pelo que eu tô rendendo em campo, vou estar aí aberta e disposta a voltar pra representar o Brasil, porque representar a nossa nação, o nosso país é um motivo de muito orgulho, né? Edna, quero te agradecer. Obrigado por você participar do nosso quadro. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Essa é a Edna Santini, jogadora de rugby do São José e também da seleção brasileira. Ela é a dona da bola de hoje. Pra quem viu aí na matéria, o Vieira Júnior, que é o nosso repórter, também fica aqui junto comigo. Quando o Antônio Carmo estalifou, como nosso comentarista, tem 1,80m, 1,80m e poucos, ele tá nos ouvindo aí. Pode falar a precisão de sua altura. A Edna Santini, ela é baixinha, Antônio Carmo, 1,90m. E aí, a discrepância dos tamanhos é muito. Mas eu acho, acho que a Edna jogando contra a Vieira, ela passa ali, ó. Eu não lembro quem foi, Andressa, de um convidado que tivemos aqui do rugby, que nos disse exatamente sobre o rugby. É um esporte peculiar que ele tem. Pode ter o cara mais pesado, o cara mais magro, a jogadora mais alta, a jogadora mais baixa. Tem espaço pra todo mundo, pra todo mundo. E a Edna aproveita desse fator. 1,53m, produção que tá passando aqui de altura. Pra poder jogar, ajudar, e aí tem a velocidade, né? Fazer cada um na sua posição, logicamente que não vai trombar, aquela coisa toda. E ela é coringa, Antônio Carmo. Não joga numa posição apenas, não joga em várias posições na seleção brasileira, no São José, nos times que passou na Europa. E aí tá firme aí pra seguir adiante aí o Brasil, que já está com o seu time de rugby feminino no Japão, onde vem classificado pra Olimpíada do Japão. E parabéns à DMK de mais uma vez aí, através do programa Dedica Mais, que apoia faz tempo atletas do São José Rugby feminino e masculino. E os times também. Valeu aí por também estar com a gente aqui no quadro. E falando de rugby, pela primeira vez, o Brasil é sede de uma competição global de rugby 15, da World Rugby. O torneio, que garante aí, inclusive, a vaga para a primeira divisão do Mundial Juvenil, será disputado no Martins Pereira, aqui em São José dos Campos. E terá a transmissão do Band Esportes ao vivo, pela TV e também pelo canal do YouTube Band Esportes. A seleção brasileira, que é composta por jogadores do São José e também do Jacarei Rugby, está no Grupo A, como vocês estão vendo aí, com o Japão, Quênia, Uruguai. E, inclusive, os jogos começam hoje. Vamos dar uma olhadinha no vídeo aí. Já tem jogo rolando lá. Exatamente, Antônio Carmo. Tongue Canadá. Exatamente. Tongue Canadá. No vídeo, Antônio Carmo, que a gente preparou para vocês aí, do Mundial de Rugby. A competição vai ser difícil, como todos os mundiais. E nós estamos preparados, viemos continuar forte. É um sonho sendo realizado por cada um de nós. E eu vou estar lá para assistir, para torcer pelo Brasil e quem vencer é o melhor. Vai ser muito importante e vai ajudar muito no rugby do Brasil. É, e como o Antônio Carmo disse, os jogos já estão acontecendo. Tem o site oficial que você pode adquirir o ingresso ou também na bilheteria do Martins Pereira. O Brasil joga daqui a pouco, né? Exatamente. Duas da tarde hoje no Martins Pereira, feriadão aí. Se você estiver pela região, vale a pena conferir. São seis jogadores do São José Rugby na seleção juvenil e cinco atletas do Jacaré Rugby. Tima inteiro, praticamente. Além de dois membros da comissão técnica dos jacarés que estão na seleção brasileira. Tima de 15. É quase um time, Antônio Carmo. São quatro, então. Beleza. Imagina que a torcida desse pessoal todo de São José e Jacaré, obviamente, estará no Martins Pereira. Certamente, cara. E é por isso, André, sem razão, quais são as datas aí de jogos? Nove, treze, dezessete e vinte e um de julho. Nessas quatro datas, cada data tem quatro jogos, aí na última data final, para ver quem será a seleção campeã. Em razão disso é que o São José Futebol precisou adequar-se a esse evento. São José Feminino e masculino, né? Do futebol. O Feminino, inclusive, ele vai, ele tem jogo que ele mudou lá para Guará. Sim, dá para o Dario Rodrigues Leite. O São José conseguiu encaixar dois jogos na segunda-feira, quinze e vinte e dois, à noite, né? Nos jogos que ele vai fechar sua participação no primeiro turno dessa segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Agora, o rugby realmente está tendo um crescimento grande no país, isso é inegável. E na região, aqui até por conta de São José dos Campos, com o Jacareí, terem times competitivos em nível nacional já há um bom tempo. Exatamente. Esse evento do Mundial é organizado e apoiado pela Prefeitura de São José dos Campos, pelo governo do estado de São Paulo e feito aí pela CBF do Rugby, né? O Brasil Rugby, que também traz eventos. Já veio ao Martins Pereira várias vezes, Antônio Carlos. CBF do Rugby. E vou falar, é, não é? É, confederação. Só para o pessoal entender, a confederação de rugby. A confederação que comanda as coisas do rugby, sem dúvida. Exatamente. E para quem nunca viu um jogo de rugby, gente, vale a pena conferir, é muito bacana, você consegue entender direitinho, tem locução no estádio para que você possa se interar, realmente vale a pena um programão aí para você neste feriado, Antônio Carlos. É, é uma boa pedida. Exatamente. E Band Esportes ao vivo também, que você pode assistir junto com a gente. No terceiro bloco do nosso programa, Os Donos da Bola, a gente vai conferir aí as informações da corrida sensacional organizada pela Cavex, que vem por aí. A gente volta já. A gente volta já.